Olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para doutrinho. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sonhia, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sonhia, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus sonhia, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus, Senhor Deus!